Ei, amém, meu carvalho tá presente, hoje eu deixo a poesia População tá presente, nessa hora calma e fria Eu digo, deixo o recado, nós vamos botar pegada, até amanhecer o dia E ritmo de poesia, pra ninguém não duvidar Meu carvalho é topado e meu rap eu vou deixar Dizendo sem desespero, muitos vem dançar piseiro e outros vem namorar Quando a sua atuadinha que dá mãos assim, sempre tem um raguinho apaixonado, né? E mais ou menos assim, ó E todo vaqueiro quando se apaixona e vira cabeça pela mulher bela Todo vaqueiro quando apaixonado faz verso de gado e dedica pra ela Estou vivendo em um apeio, sem ter saída porque eu sou casado A mulher de casa já está sabendo E eu quase morrendo, louco apaixonado Pois não sei mais o que fazer da vida, se com as duas não posso ficar Estou com medo de perder as duas e ficar na rua e sem nada ficar A de casa briga e a de fora ajeita Mas sei meu Deus que isso é um abuso A família diz a de fora esqueça Mas a minha cabeça Mas a minha cabeça está tudo confuso Pois não entendo o meu coração Eu sei que ele tá pulsando diferente Que esse novo amor tá mexendo comigo E eu sei que eu não consigo sair de repente Ah pois aqui eu não posso ficar Sei que tá difícil essa indecisão Que nos sentimento a gente não manda Deixo em cada banda do meu coração Que nos sentimento a gente não manda Deixo em cada banda do meu coração Ligado da minha amiga Mel Carvalho Deixa um forte abraço ao nosso amigo Dom Pereira E nosso amigo Romney Saco Que eu tô com o meu verdadeiro Fão de verdade Alô meu irmão do Exu Alô nossa amiga passeando Diferente Ela já correu lá por lá viu Essa agora eu vou pra ela Tchau Meu irmão O homem é bom mas diferente Tchau